Governador Jardim Melo sancionou a lei que vai multar quem usar ou portar drogas em locais públicos no Estado catarinense. Assunto que é destaque no portal ndmais.com.br. Marcos, chega mais. Fala pra gente desse assunto. Bom dia, bem-vindo. Oi, Eduardo. Obrigado. Bom dia pra você e pra todos que estão nos acompanhando. A sanção dessa lei aconteceu ontem pelo governador Jardim Melo aqui em Santa Catarina. E ele disse que a sanção significa proteção à família. Por isso, quem portar entorpecentes aqui no Estado será multado. O texto desse projeto de lei é de autoria do deputado estadual G.C. Lopes e foi aprovado pela Assembleia Legislativa catarinense. A nova lei estabelece, portanto, que a proibição é válida para espaços abertos ou fechados, principalmente nas proximidades de órgão, instituição ou construção pública, incluindo vias públicas e parques. De acordo com o governo do Estado de Santa Catarina, do total arrecadado com as multas, 50% dos recursos serão aplicados no Fundo Estadual para a Melhoria da Segurança Pública, 25% para o Fundo Estadual Antidrogas e 25% para o Fundo Estadual da Saúde. A lei que prevê multa para usuários de drogas já foi aprovada, Eduardo, em cidades catarinenses como Balneário Camboriú, onde é aplicada multa de R$ 412,00 para cada usuário flagrado, consumindo entorpecente, e em Blumenau também, onde cada usuário é multado em cerca de R$ 700,00. Aqui em Santa Catarina, quem for flagrado nessas situações será multado ao equivalente a um salário mínimo. Os detalhes sobre esse assunto estão disponíveis agora, basta acessar o portal ndmais.com.br.